Olha, vamos fazer uma avaliação aqui, rápida, né? Quantos grandes atacantes não tiveram momentos de dificuldade? Em algumas situações eles conseguiram, em muitos momentos eles conseguiram reerguer diante dessas dificuldades. Evidente que o jogador não entra dentro de campo para poder errar, ele está tentando fazer, mas às vezes as coisas não conspiram a favor, mas ele continua trabalhando, se dedicando. Eu não vejo a questão de tirar capitão, eu vejo muito, qualquer jogador a gente pode tirar dentro daquilo que a gente acha que possa funcionar. Agora eu não posso simplesmente descartar um jogador porque está em uma fase ruim, a gente também tem que incentivá-lo a poder virar essa chave, e só ele vai poder fazer, e a gente tem que apoiar, não adianta. Se eu começar aqui agora já a tirar toda a confiança do jogador, a gente perdeu.